Oi gente, hoje é a continuação Olha, eu tenho arco-íris agora! Oba! Amei isso! Eita não, isso aqui não é de cortar não Estamos aqui Bambolins Tô apagando Tô apagando chato Eu já volto, tá? Ok gente Do começo, né? Até agora Esse daqui não precisa se preocupar Quebramos o poço Agora é só fazer esse alisado e aí pega Fazer uma linda Eba! Vinte e quatro, dois do comecinho Vinte e quatro, dois do comecinho Tá, agora eu gostei Vou fazer uma fase do jogo Pra completar essa fase Bonitíssima Ah, faltou Faltou Que isso Propaganda Propaganda Meu Deus do céu Propaganda chatíssima Já volto gente Voltei gente Agora eu vou me tirar dessa propaganda O que que eu fiz? O que que eu fiz? De novo Não O que que eu fiz? O que que eu fiz? Vai, vai gente Não consegui Nossa O que que eu fiz? Vai junto não Conseguimos Olha ali ó Última rodada Tchau gente